Cristina Ferreira a sua nova coleção de sapatos e botas no evento de moda, esta sexta-feira. E não podia estar mais entusiasmada. Um dia especial, preparado ao turno 9 com o Portugal Fé Gena cediu de palco às tantas novidades, escreveu nas redes sociais. Este é apenas um dos muitos negócios à extra-televisão de Cristina Ferreira que contribuem para a sua muito falada fortuna de milhões de euros, que irá aumentar exponencialmente com o seu novo e pleno e coordenado milionário na CIG. Além da pulsão de sapatos, Cristina tem também uma linha de roupa e um perfume. Em 2014 lançou uma revista com o seu nome, A Semelhança da Norte-Americana Operating Freak, e em 2016 o livro Sentir-se, onde abre o coração e conta a sua vida, desde a infância humilde e o grande humor que viveu ao lado do pai do filho, António Casinhas. A sua vida de luxo impõe a moradia onde veio com o filho, Tiago, estimada em um milhão de euros, e um posto na Maré-Eyedre, que custa cerca de 115 mil euros. E aí E aí E aí